Contigo, você é mais clara Pintar as nuvens de branco E sua avó tá a sorrir Contigo, o tempo tem mais sentido Que o que estás aqui comigo E hoje está aqui comigo Sei bem, minha vida nasceu contigo Antigo, os olhos se passam muito rápido Os olhos se enchem junto E a lua brilha forte Antigo, meus rios Nem sentido que estás aqui comigo Sei bem, minha vida nasceu contigo E sei que tens um coração valente Uma alma forte, sem medo Entre a gente Não tem muito tempo Para sempre Meu amor para proteger E a lua brilha forte, sem medo E a lua brilha forte, sem medo E a lua brilha forte, sem medo